Olha, nos últimos tempos, o celular se transformou num grande aliado. Pagamos contas e olhamos informações importantes, tudo através do celular. E o pagamento das contas é uma forma barata e prática de manter todos os nossos compromissos em dia. Quem nos explica é Gorete Santos. Muita gente se estressa só de imaginar o tempo de deslocamento até o banco ou correspondente bancário. A fila a ser enfrentada, além do risco de assalto. Por isso, aplicativos de celular que registram códigos de barra e efetuam o pagamento do boleto em poucos segundos, tornaram-se parceiros fiéis ao alcance da mão em qualquer lugar e horário. Apesar dessa praticidade, há quem prefira o velho pagamento na boca do caixa. Realmente, eu não confio. Eu nunca fiz esse tipo de pagamento. Eu prefiro ir na loja comprar mesmo, pagar mesmo. Pagar pelo aplicativo, eu não confio. Eu já tive problemas de eu fazer o pagamento e depois não foi confirmado. Então, eu tive problemas com cartão de crédito, com a rede de cartão de crédito, né? E meu número foi para o SPC e para o Ceará devido a isso. Mas um dia eu não faço mais. Prefiro ir no próprio banco, na casa lotérica, o pagamento mesmo à vista, mesmo ali na boca do caixa. Apesar da desconfiança de muitos consumidores, essa é uma tendência crescente. Para se ter uma ideia, os brasileiros já realizam mais de 400 milhões de pagamentos de forma online todos os meses. E as empresas acreditam na eficiência, tanto que investem cada vez mais alto para facilitar o procedimento e torná-lo também mais seguro. Pedro trabalha numa empresa de tecnologia da informação. Explica que até o ano que vem, novas ferramentas devem ser inseridas a muitos desses aplicativos para promover mais agilidade e evitar falhas no pagamento. É uma tendência mundial, na verdade, as pessoas estão fazendo intermediações de pagamento utilizando o celular. Por uma questão de comodidade, por uma questão de praticidade. E as empresas cientes disso já estão investindo de forma maciça. Vários especialistas acreditam que até 2030 a forma de pagamento como a gente conhece hoje vai deixar de existir. Então, várias tecnologias, inclusive tecnologias de proximidade, onde você vai para um restaurante, ao invés de você digitar sua conta ou fazer intermediação com o cartão de crédito de uma forma condicional, você só aproxima o seu celular, ele vai lhe pedir uma senha e pronto, a conta está paga. Oswaldo há muito tempo não enfrenta filas para pagar faturas. Todas as transações são realizadas pelo celular. Ao contrário de quem não faz uso, ele percebe muitas vantagens, entre elas, maior segurança. Hoje eu uso o aplicativo do celular para facilitar mais a vida, por se dizer. Porque o aplicativo vai te facilitar a pagar uma conta sem precisar ir no banco, sem precisar ir na loteria, fazer transferências bancárias. Tanto, não só os aplicativos bancários, mas também os aplicativos dos próprios cartões de crédito, que também tem na plataforma do celular. Que facilita muito de você estar pegando o carro, ir no banco, ir na loteria, estar correndo aquele risco do trajeto até o local, o tempo. Porque hoje o tempo é muito curto para a gente. Quando a gente pensa, tem que resolver as coisas muito rápido. Então o aplicativo veio para isso. O aplicativo de pagamento de conta veio para simplesmente resolver isso, você ser mais prático. Se ainda assim você não conseguiu se convencer, vai mais de uma dica. Existem alguns cuidados que o usuário deve ter. Por exemplo, evitar clicar em leaks desconhecidos, acessando pelo celular. Se você tiver seu celular furtado, roubado, imediatamente comunicar ao banco, pedindo para que ele desabilite aquele acesso realmente dentro do seu aplicativo. Muito embora existam esses mecanismos de segurança, é importantíssimo realmente ter esses cuidados no dia a dia. Então sempre coloca a senha no celular para que as pessoas não tenham acesso diretamente aos seus aplicativos de pagamento. Obrigado.